Bom dia, boa tarde, boa noite telespectadores. Telespectadores, boa noite, boa tarde, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Stróiter News. Roda a vinheta! A primeira notícia é sobre a atualização Independência, que irá ocorrer no dia 3 de setembro e trará várias novidades para o game. Vamos conferir alguma delas. Na primeira parte da atualização, nós vamos ter a chegada aí do novo Modo Bot. Isso aí vai ser muito bom para a galera que gosta de treinar. Temos também a chegada do novo Rank de Marechais. Das armas que chegaram, temos a M14 EBR Touro, no Mercado Negro de ZP. A Mateba Gold Dragon, também no Mercado Negro de ZP. E aí no Mercado Negro de ZP, finalmente, mais uma arma Aestero e Poder de Parada. Também temos a chegada aí da AK-47 Knife Brasil. Pelo que eu sei, essa arma é exclusiva para o nosso CF. Ela não existe em nenhum outro CF ainda. E primeira vez, nós temos a chegada de um Char que é restrito por patente. O Ash. Eu não sei se assim se fala, mas enfim. Esse Char só é disponível apenas para Marechais. Na segunda parte da atualização, teremos a chegada de um novo Sniper, a AS-50, no Mercado Negro de ZP. Temos também uma nova arma branca, a Adaga Laser, também no Mercado Negro de ZP. No Mercado Negro de ZP, teremos a 687EELL Cano Duplo. E para finalizar com os mapas, teremos o mapa Silo e o mapa Gruta. A segunda notícia que nós temos é o torneio inter-escolar, cara. Eu acho que é a primeira vez que acontece algo desse estilo no nosso Crossfire. A Z8 aí abriu um torneio inter-escolar. Então, cara, e muita coisa boa vindo pela frente aí. Entre os prêmios tem ZP, arma VIP, mouse e várias outras coisas. Então, cara, é muito bom, essa é uma oportunidade muito boa para você que tem aquele time na sua escola. Você quer jogar, mano, vai lá e se inscreve. Qualquer coisa, qualquer dúvida, está na descrição o link lá do fórum, você vê tudo. É só colocar sua matrícula lá e provar algumas outras coisas que você já está participando do campeonato. O link está aí embaixo na descrição. A terceira notícia é sobre o CF Stars que vai acontecer esse ano no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, o CF Stars é um evento de esportes gigantes, tá ligado? Vai vir gente de todo mundo, cara, vai acontecer aí no Rio. E, cara, o prêmio, isso é incrível, 70 mil reais, cara. Então, vai ser muito show. Qualquer informação a mais, você é só conferir e entrar no site www.cfstars.com.br. Lá você ainda vai ver quanto é que vai ser o dinheiro do ingresso, a data e todas as restas informações, beleza? A quarta notícia aí, cara, é sobre as minhas lives. Tem muita gente perguntando se eu ainda estou fazendo live, quando que eu vou fazer, se eu parei de vez. E, cara, eu ainda estou fazendo sim. E se você quiser saber quando ele vai fazer, você curta a Pai Vandeiro no Facebook, que sempre antes dele começar a live, ele posta lá e você fica por dentro de tudo do canal dele. É isso mesmo. Então, cara, curte lá e fica por dentro. Geralmente eu faço no final de semana, tá ligado? Da noite do sábado para domingo, geralmente na madrugada que eu faço. Então fica ligado na minha page, que lá você vai ficar por dentro de tudo, fechou? Ah, e por que na Redbox? Porque ele quer. E a quinta notícia, que na verdade não é bem uma notícia, é um extra que a gente está trazendo, que são os sons do Crossfire Europeu. Cara, ultimamente eu estava usando muito esses sons dos meus vídeos e tinha muita gente perguntando onde é que eu baixava, onde é que eu poderia encontrar. E, cara, eu vou estar deixando o link aí na descrição para você dar uma olhada, cara. E, rapaziada, essa aí foi mais uma edição do Stróiter News, cara. Qualquer dúvida sobre todas as notícias que a gente deu, sobre as imagens que apareceram nesse vídeo, só dá uma olhada na descrição. Tá tudo aí embaixo, beleza? Não se esquece, se você gostou, deixar seu like, seu favorito, curtir minha página no Facebook e é nóis. Muito obrigado pela visualização. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho